Não concordo com você, Elisa. Não podemos correr o risco de perder essas técnicas. Mas essa é a única opção que resta pra gente. Não, 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 não é pra se precipitar. Ainda podemos procurar outras alternativas. Ah, então me diz quais. Nenhum banco vai querer dar crédito pra gente sem garantia. É, nisso você tem razão. Ah, então o que a gente tá esperando? Vamos pro banco de uma vez. Escuta, espera um minuto, Elisa. Antes de ir, antes de ir, eu quero dizer uma coisa. Eu tinha pensado não mencionar isso, mas acho que você tem que saber. Sabe, eu fui falar com o Damião sobre a possibilidade de assinar um contrato com a processadora Aram. Não, 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 padrinho, mas por que você fez isso? Eu disse bem claro que eu não quero nada que tenha a ver com ele. Ah, e não, e o pior de tudo é que agora o Damião vai pensar que eu que pedi pra você conversar com ele. Não, 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 não se preocupe com isso, querida. Eu esclareci perfeitamente que eu fui por conta própria. Ele teria ficado feliz em nos ajudar, mas ele vai ter que ir embora. É, eu sei. Mas me diz, você está apaixonada por esse rapaz, não é? Estou. Ai, eu amo o Damião com toda a minha alma. Ah, querida, então eu entendo menos ainda esse empenho absurdo que você tem em negar a possibilidade de que o Damião nos dê uma ajuda. Não, não, padrinho, por que se eu ficar me encontrando com ele, mais difícil vai ser pra esquecer. Não, 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 não é tão fácil assim, Elisa. Sua madrinha dizia, o proibido sempre é o mais atraente. Tudo bem, eu não quero mais falar sobre isso, tá legal? Não quero mais. Como quiser. Mas olha, também não fique pensando que eles vão nos dar crédito assim tão fácil. Não, 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 não. São muitos os trâmites que temos que fazer. Mas se a gente não sair assim tão fácil, nunca vamos conseguir nada. Ai, Deus.